O nosso próximo convidado De voz Hulk marcante Diretamente do senhor Ele que faz parte do berço de São Pedro de São Mateus Meu parceiro Rony King Isso é bravo Salve rapaziada O que é? Peraí Salve rapaziada Salarina foi embora Lá mais banas Prahalf E com o contato Sempre é lo de Que se foi Se eu pisar Salarina É uma Que é bonita Cultura Com nada do ar E repente o medo forte Fim das bandas do moate Por quem foi se apaixonar Foi na vida que a menina Descobriu o seu valor Deu nas mãos de um valente Seja vestindo um promissor Hoje a vida e sua tristeza Essa marina me acabou E me deu sua beleza Alguém não sabe o que é o amor Chora essa marina Chora o teu sofrer É triste a sua cena De amanhã sem merecer Esquece essa marina Essa vida nunca mais Roda pro bolo de pão Roda pro daço de pão Então chora, chora essa marina Chora o teu sofrer É triste a sua cena De amanhã sem merecer Esquece essa marina Essa vida nunca mais Roda pro bolo de pão Roda pro daço de pão Essa marina foi embora Essa marina foi embora A menina foi embora E se o poço de pão É bonita Ele foi inventando E se o poço seria pijá E se o poço seria bizar Samarina joia fina Mara de tão que é bonita Moça pleitada do ar O Zé Bento, o negro forte Vindo da espada do norte Por quem foi se apaixonar Foi na venda que a menina Descobriu o seu valor E nas mãos de um valente Se vestindo promissor Hoje a vida é só tristeza Essa marina mecavou E tributou sua pureza A quem não sabe o que é o amor Chora essa marina Chora o teu sorrido É triste a sua cena Já vai acenderecer Esquece essa marina Essa vida nunca mais Volta pro bolo de bair Volta pro peço de bar Então chora Chora o teu sorrido É triste a sua cena Já vai acenderecer Esquece essa marina Essa vida nunca mais Volta pro bolo de bair Volta pro peço de bar Então chora Essa marina chora O teu sorrido É triste a sua cena Já vai acenderecer Esquece essa marina Essa vida nunca mais Volta pro bolo de bair Volta pro peço de bar Então bota pro bolo de bair Volta pro peço de bar Então bota pro bolo de bair Volta pro peço de bar Valeu rapaziada Obrigado a voz de popô de tom Solta pro peço de bar Obrigado.